Wilson, pera aí Wilson Wilson, tudo é Vem aí, toma aí Olha Wilson Tu não quer que eu te filme? Tô te filmando, tô no Amazonas Eu tô aparecendo no YouTube Toma Filma aí, agora, toma aí Hum Agora eu tô ligado, vamos Vamos botar essa mão na frente Tá bom na frente não, pô, tá bom vídeo Vem, 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 vem Tá massa, bora É isso aí, galerinha Só tere TV aqui, agoniada Eu vou botar o pule, tá bom A 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 Obrigado.